Muito bem, seja bem-vindo ao canal do Marcelo Braga. O canal do Marcelo Braga, estamos aqui ainda na viagem para Belo Horizonte. Estamos no trem da Vale, que faz a estrada Vitória-Minas. Está um pouco de barulho aqui, mas porque estou num lugar onde faz muito barulho. No vídeo anterior falamos um pouco sobre a classe executiva, se compensa ou não. Na verdade eu não dei nem meu veredito porque eu ainda não vi a classe econômica. Faremos sim um vídeo para ver se compensa ou não. Estamos aqui agora chegando no vagão do restaurante. Esse é o vagão do trem, mas sou eu. E aqui na frente, se eu não me engano, é um vagão para você lanchar. Tem algumas mesas. Eu estou num dedo danado, vim aqui para poder andar uma volta. Eu tenho a mesinha. Para a pessoa entrar, sentar, lanchar. Tem um lugarzinho para a pessoa sentar. Queria ver se o garante é solto. Dá para observar a vista lá fora. Bem refrigerado, viu? Vamos continuar aqui, se eu não me engano, aqui na frente. É um trem para pessoas especiais, né? É um vagão, não é um trem. É um vagão para pessoas com necessidades especiais. Exatamente, é o vagão para pessoas com necessidades especiais. Exatamente, é um vagão para pessoas com necessidades. A CIDADE NO BRASIL